A gente se enfiar e fazer ginástica Comer e cantar parabéns A Jordana, a Heloísa A Jordana, a Jordana, a Jordana Não, a Jordana é a bebê É a tua bebê A Heloísa fazia ginástica comigo dentro da barriga Já ouvi a minha voz dentro da barriga da mãe E ela se alonga quando bebeu Oh meu Deus Não tem nem um ano ainda Um ano e cinco meses Eu tô atrasada É isso aí Obrigado gente, muito bom Pra vocês uma boa sexta-feira Que Deus Olha, minhas bermudas tá toda molhada Um beijo, boa tarde, boa noite Boa madrugada, Ana Paula Muito obrigado Pela ajuda que você tá fazendo com a Juju E quem mora aí no Japão Eu vou botar vocês em contato com a Ana Paula Porque ela vai ajudar pra poder facilitar Pra ajudar a Juju Juju precisa de muita coisa gente, sempre E eu vou tá sempre pedindo pela Juju E pelas pessoas que precisam Vou mesmo Beijo E ó Depois Ah, eu vou fazer uma live no domingo Às seis horas da tarde Vou falar sobre muita coisa Inclusive do kombucha Ou kombucha Não sei Tem gente que fala de vários jeitos Tá? Beijo, beijo, beijo Com muito carinho, muito amor Muita doçura Amo vocês